Tirando suas dúvidas. Oferecimento Visari Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Olha só a pergunta. É verdade que pessoas com distúrbios hormonais não conseguem perder peso mesmo levando uma vida saudável? Quem responde para você é a doutora Laura, endocrinologista. Bom dia doutora Laura. Bom dia, Maíta. É verdade sim. As pessoas com transtornos hormonais podem ter muita dificuldade em perder peso e podem ter mais facilidade para ganhar peso. Então, você que está acima do peso ou com dificuldade para perder, tem que procurar um médico endocrinologista e fazer exames. Esses exames vão tanto avaliar possíveis causas da obesidade quanto consequências. Depois de feitos esses exames e afastar das causas endocrinológicas, ou se você encontrar alguma causa, você vai tratar essa causa e tratar a obesidade em si. A principal causa relacionada ao ganho de peso dos transtornos endocrinológicos é o hipotireoidismo. Hipotireoidismo é a função diminuída da glândula tireoide. Assim, é produzido menos hormônio tireoidiano do que deveria ser. Esse hormônio, ele dita as reações metabólicas do nosso corpo. Então, quem tem hipotireoidismo pode ter ganho de peso e pode ter dificuldade para perder porque o metabolismo fica muito mais lento do que deveria estar. É uma doença muito comum, acomete mais mulheres. Quanto maior a nossa idade, maior a chance de a gente apresentar hipotireoidismo. Tem uma importância genética, da genética muito grande. Então, por exemplo, se a sua mãe tem, se a sua irmã tem, a chance de você ter E elevada. E tem um tratamento fácil que o teu endocrinologista vai te propor e isso vai te ajudar no tratamento da obesidade. Muito obrigada pela oportunidade e um bom sábado a todos. Obrigada, doutora Laura.